Existe. Primeiro que ele é eterno, é um homem de ferro, né? Também ele arrasa em tudo. Bem que você poderia dar umas aulas aqui. Quero ouvir, todo mundo aí! Oi! Oh, yeah! Oh, paciência! Let's dance crossbar, yeah, let's do it, let's dance, let's do it some more. Ah, let's do it, oh, let's dance, dance crossbar, yeah, let's do it, let's dance, let's do it some more. We the baby, all night on, do the bouquet, do the fucking soul, having a good time, don't let's do it, oh, oh, go, go, let's do it. É, bom! Esse é o nosso buraco, é um...